Oi gente, hoje é terça-feira, dia de lixo, mais um dia, esperando o Michelzinho ali. Agora são 7 horas da noite, já acabei de fazer janta, hoje eu fiz aquela mandioca bem gostosa, frita. Vão, Michel! Já jantei, vamos ver o que o pessoal colocou hoje na rua, espero que tenha coisa. Michel, vem que vem com a boca cheia lá, ó, comendo mandioca. Vem com os beiços, mexendo, mexendo a barriga. Tá gostoso, Michel? Tá? Gente, tô aqui na frente da casa do meu vizinho, ele mora naquela ali, ó, naquela ali que tá sem luzinha. E hoje só tem coisa de construção aqui, eu acho que ele tá fazendo alguma reforma. É tudo coisa de construção. Olha isso daqui, aqui é uma impressora. Impressora. Será que tá boa, Fih? O que que você acha? Impressora a gente sempre precisa em casa, né? Pra imprimir alguma coisa. Ai, tá quebrado, eu acho. Mas o Todd falou que tem uma impressora lá. Lembra aquela primeira vez que a gente pegou uma e depois jogou fora de novo? A tampa tá quebrada. Na frente, vê? Aqui eu já tô vendo. Aqui eu já tô vendo mais uma impressora. Olha isso, mais uma impressora, gente. Segura aqui, Michel. Tira o dedo da frente. Olha, gente. Essa aqui deve tá boa, ó. HP. Olha. Aqui embaixo tem uma estrada de uma cama. Olha isso aqui. É também um negócio de impressora, né, Michel? Aqui tem uma impressora. Tem uma entrada de cama. Aqui tem uma camisinha aqui. Aqui tem uma camisinha aqui da quebrada. Aqui tem uma máquina de lavar, ó. Aqui, vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Vou lavar o saco. Vocês sabem o que eu faço, né, gente? Eu sempre esqueço de trazer um negocinho pra me rasgar. Eu não vou fazer bagunça. Pra vocês não falar que eu deixo tudo espalhar. Nossa, gente. Aqui tem coisa. Aqui tem coisa, Michel. Sempre tem uma coisinha. Olha, gente. Que gracinha. Uma caixinha, olha. Do pavão. Olha que bonitinha. Né, Fih? Caixinha do pavãozinho. Gente! O que que é isso aqui, gente? Michel, fala que tem um iPhone aqui dentro. Não tá pesado muito. Um iPhone 4. Será? Ah, só a caixinha. Não é impossível, né, achar iPhone aqui, né, gente? Só a caixinha do iPhone. Ou não. Ou de um notebook, né? Macbook Pro, a caixa. A caixa do notebook, olha. Deixa eu botar aqui. Depois eu boto de novo na caixa. Só pra olhar. Eu vou botar aqui pra ver se tem alguma coisa interessante. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Aquele negócio do ralãoinho, ó. Negócio do coração, ó. Nossa, achei outro iPhone aqui, ó. Não tá pesado no barulho. É. Só a caixa, só. Só a caixinha. Nossa, quanta caixa de iPhone, pelo amor de Deus. Olha, o SE. Aqui era o iPhone, não. O iPad Pro. Só a caixinha também. Esse do... Nossa, eu vou botar aqui. Ah, gente. Tem uma 5... 5, 6 caixas de iPhone aqui, olha. Esse aqui é do novo, ó. A pessoa comprou o novo. Também com o vazio. Tem que abrir, gente. É muito assado, né? Vou botar um... Vou botar aqui pra cima. Olha, gente. É fácil. Deixa eu ver se tem tudo. É bonito, eu levo com o Michel Ah, quem é esse homem? Eu esqueci Quem é, Michel? Fala Tem uma blusa no cabide Olha, gente, que bonita Aquelas blusas fofinhas de frio, olha No cabide, tamanho S Bem bonita Tem um pincel, um sabonete Negócio de matar Nossa, gente, aqui está cheio Olha, gente Uma caixinha Gente, olha o que eu acabei de achar aqui É uma cômoda Essa cor aqui é maravilhosa Essa cor eu gosto Eu achei linda Olha, uma cômoda boazinha Eu acho que eu vou levar ela É só ela buscar o carro Aqui tem uma mesa Olha também Aquelas mesas que abrem E tem outra cômoda ali Nossa, eu adorei esse daqui Eu acho que eu vou querer Tá ótima, olha Vou levar Essa cor é tão linda Aqui tem uma, ó Mas aqui em cima Tá Tá mais feia Tá mais quebrada Eu vou levar Olha aí, Michel Ver se aquele homem vai passar Eu peço ele pra levar pra mim A mulher acabou de botar aqui Olha, Michel A mochila pra você ir pra escola Gente, eu vou levar aquilo ali Tira o dedo da pente Olha, gente Uma bolsa Jéssica Simpsons Simpsons Olha, gente Da Pouche Bolsa de couro Cadê o homem? Nesse oeste Olha, que bonita Eu acho que é ele lá Deixa eu ver se é grande Tá Ó Olha, gente As bolsas Vou levar só uma Tá quebrada, ó O que a gente começa, ó Eu não trouxe o meu celular Não O que foi? Não sei se foi eu Olha, gente Achei duas capinhas de almofada Bonitinho aqui, ó Vou levar Bota aí dentro Michel Pra mim Botar aqui Bota aí dentro E aí Abelio Bota aí dentro Gola Ai, gente É o que o Floco vai entrar ali? Bota aí dentro E aqui Duas franhas Descobre Vou levar só a camada. Vamos tirando. Vamos travesseiro. Nossa, essa travesseira aqui é boa. Pega um plane. Gente, eu quero mostrar as panelas que eu achei. Olha isso, gente. Que panela linda. E ainda ficou para trás mais panela, tá? Olha isso. Eu vou limpar, ó. Está empoeirada. Olha. Essas panelas são boas. Deixa eu ver. Olha. Ó, ruim. Não sei que nome que é esse. Aqui a gente tem panela boa, né? Meu marido tem essa panela boa também. Mas olha essa daqui. Que linda. Peguei. Aí eu peguei essa pequenininha, ó. Que a gente sempre usa uma pinca para fazer pouca comida. Gourmet Chef, ó. Essa panela é ótima. Olha essa daqui. Eu vou limpar elas. E essa grande aqui. Eu só não tinha tanto, ó. Mas... Está tão ótima. As minhas, ó. As minhas assim, né? Quando eu cheguei aqui, meu marido já tinha essas aqui, ó. Minhaadata. Não tem nada. Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí, gente, ó, eu coloquei aqui, ó, pra deixar as coisinhas dele, tá vendo? Esse aqui eu vou tirar daqui.